Filme, balança Estamos aqui em uma revista geral Na casa Pode ir lá e já algema todo mundo lá Senta aí no sofá aí que a vó já vai Revista geral aqui Um do falso Um do falso Grande quantidade Ótimo Tira aqui Pode tirar todas aí pra nós Ah, monte Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mais debaixo aqui placa não? Acho que não tem mais não Boa Boa Mas vamos procurar mais aí Tem mais por aí, senhor Esse aí, senhoras Tô boa Tô boa